Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Vou te amar Em cada despedida Vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada berço Será pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou te amar Mas cada volta tua De apagar Que essa ausência tua O amor me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar 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 Amém. 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 Amém.